Hoje eu vou trazer para vocês 10 dicas que vão te aliviar com certeza os sintomas da rinite e sinusite. Quem não já acordou espirrando bastante, tendo uma crise de espirros, com nariz escorrendo, com dores faciais, sobretudo nessa região aqui, você deve estar se identificando com esses sinais e sintomas que eu estou falando para vocês. Eu mesmo sou profissional da área, sou cirurgião dentista. Sim, cirurgião dentista trata de rinite e sinusite, sim, porque nós cuidamos da face. Eu mesmo, profissional cirurgião dentista, eu tenho realmente em casa algumas crises de espirro e eu mesmo uso essas 10 dicas que eu vou trazer aqui nesse vídeo para vocês. Antes de mais nada, eu peço para você fortalecer a velha mendigagem. Like, joinha no vídeo, também se inscrevendo no canal, gente. Realmente essas atitudes me ajudam e muito a crescer o canal aqui no YouTube. O YouTube é um robô e ele entende que o canal é bom de relevância quando tem bastante joinha, bastante like, quando tem inscritos no canal e também comentários. Me conta aí nos comentários se você sofre de rinite ou sinusite. Doutor, rinite ou sinusite? O que é que é um e o que é que é outro? Antes das 10 dicas que eu vou trazer para vocês, dicas caseiras, eu vou explicar direitinho, rapidinho para você o que é rinite e o que é sinusite. A rinite, normalmente ela é causada por uma alergia. Por exemplo, se eu entro em contato com a substância que me causa alergia, como por exemplo, a poeira, os fungos, os ácaros, presentes muitas vezes aí no seu colchão, no ar-condicionado, gente. Por isso que é tão importante fazer a limpeza periódica deste danado aqui, deste abençoado aqui, o ar-condicionado. Sempre limpando aquela palheta que está nessa porção aqui, essa porção, opa, opa, essa porção. Aqui fica uma palheta, se você abrir essa tampa, fica uma palheta. Por isso mesmo que eu resolvi fazer aqui de frente para o ar-condicionado para vocês. Então, tem que sempre limpar o ar-condicionado, periodicamente, e pelo menos a cada seis meses, pedir para o técnico vir fazer uma limpeza profissional no teu ar-condicionado. Então, a rinite, geralmente, é quando você entra em contato com a substância que te causa alergia, que te causa esse quadro desconfortável que é a alergia. Por isso mesmo, ela recebe muitas vezes o nome de rinite alérgica. E ela é transitória. Normalmente, ela é transitória. Ela vem, te causa os malefícios e vai. Graças a Deus, né, gente? Que ela vai, que a pessoa, se ela viesse e ficasse... Bem, quando ela vem e fica, normalmente, ela recebe o nome de crônica. Então, é uma sinusite crônica. Um quadro agudo é mais para rinite. Quando você tem contato com a substância alergênica, que te causa alergia, que te causa problema. Quando você tem um quadro mais crônico, aí vem a sinusite. A sinusite, muitas vezes, é diagnosticada, sim, através de exames de imagem. Uma tomografia, ou então mesmo uma panorâmica, uma radiografia panorâmica. Nós suspeitamos, através da imagem, do velamento ali da imagem, se há presença de muco nessa região, que são seios paranasais, seios nasais ou paranasais, seios maxilares, também chamados, que são áreas pneumáticas com ar, que nós apresentamos aí, quando temos um quadro de sinusite, ou até mesmo um ataque de rinite, nós apresentamos uma inflamação nessa região e uma produção de muco. Quem, muitas vezes, não expeliu muco no quadro de sinusite, em uma crise de sinusite, expeliu muco? Sim, gente, catarro. Em bom português para você, catarro. É um tanto quanto nojento para algumas pessoas, para nós profissionais da área da saúde, nem tanto, mas é um quadro inflamatório dessa região. E o que é que é o seio maxilar? É uma área nobre que nós temos aí, há um espaço pneumático entre os olhos, com ar, e o seio maxilar é nessa região aqui, ao lado do nariz. Então, os espaços pneumáticos estão presentes no seio maxilar e entre as sobrancelhas, entre os olhos aqui, nessa região das sobrancelhas. Então, a primeira dica que eu te dou é massagens faciais, para você se aliviar de uma crise aí, tá atacado, tá com o face pesado, massagens faciais nessa região e entre os olhos, aqui na região entre as sobrancelhas. As massagens faciais vão te aliviar sim. Faça aí, pelo menos três vezes ao dia, sessões de massagens faciais de pelo menos dez minutos cada, cada, que vai te aliviar demais aí dos sintomas da rinite ou sinusite. Vamos para a segunda dica. Gente, leite de magnésia. Compre o leite de magnésia nas farmácias, o tão conhecido leite de magnésia, sem sabor, tá certo? Leite de magnésia normal, e aí você dilui em água uma tampinha de água, de leite de magnésia, uma tampinha de leite de magnésia para seis de água. Então, repetindo, uma tampinha de leite de magnésia para seis de água. E aí, essa solução você coloca em um frasco e goteja aí no nariz, sobretudo quando você acordar ou quando você tiver essas crises. É muito melhor aproveitado quando você faz o uso crônico dessa substância. Então, depois de 30 dias fazendo o uso aí continuamente dessa substância e das outras dicas que eu estou dando aqui, você vai sentir uma melhora considerável desse quadro. Lembrando, gente, que o leite de magnésia é laxante. Então, cuidado, laxante é da dor de barriga. Você vai ao banheiro aí, então cuidado para não engolir, tá certo? Então, dilui uma tampinha de leite de magnésia para seis porções de água potável, tá certo? Água potável. E goteja três gotinhas em cada narina. Nós temos um nariz e duas narinas. Então, três gotinhas em cada narina aí quando você acordar. Então, leite de magnésia. Número três, bacia com água no quarto. Sim, gente, para aliviar aí. Por exemplo, muita gente tem o quadro de rindicocínios litros exatamente por causa do ar-condicionado, não é verdade? Então, quando você for dormir, você tem que umidificar o ambiente. De que maneira? Colocando uma bacia com água. Próxima dica. Seringa com soro. Compre uma seringa aí, descarte a parte da agulha. Coloque soro fisiológico dentro dessa seringa e vá lavando as narinas. Coloque e vá escorrendo aqui na região da garganta e você cospe, né gente? Coloque cada narina, vá escorrendo na região da garganta e você cospe. Então, seringa com soro fisiológico. Muitas pessoas gostam de fazer quando acordam. É uma opção também. Eu gosto de fazer, sim, quando eu acordo. Uma lavagem aí com soro e com seringa e soro. Gente, quando tiver atacado da crise de rinite, faz o seguinte. Para você parar de espirrar, para você parar aí com a coriza, cheira álcool. Álcool 70. Coloque num frasquinho, separa para esse fim. Eu tenho no meu carro, eu tenho no meu quarto, eu tenho na sala da minha casa, eu tenho aqui no consultório álcool 70. Então, há o menor sinal de uma crise de espirros, de uma crise de rinite, que é geralmente causado pela alergia. Eu já cheiro o álcool aqui no canal. Já tem muitas dicas para rinite e sinusite. Digita aí, doutor André Caram rinite, doutor André Caram sinusite. O canal está recheado de dicas. Chegou até agora nesse vídeo, gente? Pausa rápida para te pedir para fortalecer o canal. Like, joinha no vídeo e também se inscrevendo no canal. Isso me ajuda e muito a continuar esse trabalho que eu faço com muito amor para vocês. E nos traz novo ânimo, nos traz estímulo para continuar trazendo conteúdo para vocês. Dicas para você. Quer ajudar o teu amigo? Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no teu grupo de WhatsApp. E assim vamos ajudar mais e mais pessoas. Nada melhor do que a dica de um profissional para vocês. Então, próxima dica, gente. A última foi o quê? Cheirar o álcool. Você pode cheirar também, se você não tiver o álcool 70 em casa, a acetona. Ai, meu Deus. É um crime. Muitas pessoas falam, doutor, a acetona é irritativo para as mucosas. Gente, eu não estou falando para fazer isso toda hora. Eu estou falando para fazer isso nas crises. Quando você estiver em crise. Se você pegar o frasco da acetona, ela é composta de quê? De álcool. Então, se você não tiver o álcool em casa, você cheira a acetona. Você quer, entre aspas, morrer de espirrar. Então, eu estou te dando uma dica aqui caseira para você passar essa tua crise. Lembrando que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Se você vai ficar viciado em cheirar álcool toda hora, álcool toda hora, acetona toda hora, acetona toda hora, certamente isso não vai te fazer bem. Mas se você fizer o uso apenas nas tuas crises, isso não vai te trazer malefícios. Então, você pode fazer o uso também da acetona. Gente, água com sal. Próxima dica, água com sal. Lembra da seringa? Você pode colocar o soro fisiológico ou fazer também essa lavagem com água com sal. Normalmente, quando você coloca água com sal, essa água é bom que esteja morninha, tá certo? Água morna com sal. Você pode espirrar até mais ainda, mas logo esse espirro vai parar. Você vai sentir um alívio acentuado, um alívio muito grande, um alívio muito forte. Porque o muco, ou seja, o catarro dessas regiões, vai ser sim expelido. Próxima dica, sabe a cebola? Não tem álcool, não tem acetona, não tem nada em casa. Vai na geladeira, pega uma cebola, corta a cebola, coloca contra a luz. Ela tem uma aguazinha, não é? Você cheira e espaça. Cheira e espaça. Cebola. Cheira e espaça. Cuidado, gente. Não é para expirar o líquido da cebola. Se não, pelo amor de Deus, não é dica, não é a dica. Você vai irritar mais ainda. Então, se der certo para você, é bom que você aproveita. Se emociona por estar dando certa dica. Porque a cebola faz chorar, né, gente? E aí, espaça. Cheira e espaça. Mas cuidado para não aspirar com o nariz o líquido da cebola. Esse líquido que está cortado ali da cebola. Presta atenção que a dica é para cheirar, não é para inalar. Presta atenção. Próxima dica. Você tem Vick Vaporubi em casa? Sim, o Vick Vaporubi, que nossas mamães usam na nossa infância para descongestionar uma gripe, descongestionar o peito, coloca no pescoço. Minha mãe usava bastante quando eu era criança. E ainda, de vez em quando, eu uso. E uso essa dica aqui com o Vick. Quando eu tenho minhas crises atacadas de rinite, de sinusite aí. Principalmente a rinite. Vocês vão fazer o seguinte. Pega um filtro de papel de café, vira, corta o filtro de café e aí você coloca nessa região. Paralelo a isso, você pega uma caneca, uma xícara, coloca água quente ali e uma colher de Vick Vaporubi. E aí, em volta da caneca ou da xícara, você coloca o filtro de papel de café cortado no fundinho dele e vai cheirando. Veda aqui a região das suas narinas e boca e vai cheirando, sobretudo a narina. E vai cheirando. Ah, doutor, eu estou entupido. Como é que eu vou cheirar? Gente, força um pouquinho. Sempre temos uma narina que funciona melhor do que a outra. Então, força com a que está mais desobstruída. Então, Vick Vaporubi na água morna, na água quente, na verdade, na tua xícara ou na tua caneca, em volta com um filtro de papel e vai cheirando. Isso aí vai descongestionar, que é uma maravilha. E a última dica que eu tenho para dar para vocês é para elevar a tua imunidade. Gente, as crises de rinite e sinusite, elas são muito mais acentuadas, fortes, quando nós estamos com a imunidade baixa. Por isso mesmo que desenvolvemos resfriados e até mesmo, de repente, uma febre. E, em último caso, de repente, uma pneumonia. Tudo começa com a imunidade baixa. Então, nós sempre temos que aumentar a nossa imunidade, o nosso sistema imunológico, que é responsável pelas defesas do organismo. Então, eu gosto muito de usar a vitamina C diariamente, 500 miligramas a 1 grama de vitamina C. Você pode fazer ao acordar aí, a vitamina C em cápsulas, a suplementação. E 500 miligramas ao dormir, antes de dormir. Você pode fazer o uso de frutas ricas em vitamina C, como a acerola, o kiwi, o morango, e o próprio limão, que é tão conhecido, o nosso limão de cada dia, que é riquíssimo em vitamina C. Mas, para ficar bom desses quadros, é bom que faça a suplementação, sim. Se você puder comprar a glutamina, você pode fazer uma solução de vitamina C. Por exemplo, pega um copo, uma xícara, espreme o limão ali, coloca 10 gramas de glutamina. Glutamina, que é excelente para a imunidade estomacal, sobretudo, e de corpo todo. A glutamina, que é um excelente suplemento maravilhoso. Nós, atletas, usamos. Nós, atletas, usamos. Eu estou falando nós, porque esse canal é dos dois temas, odontologia e fitness. Vocês sabem disso, doutor André Caram, odonto e fitness. Então, a glutamina nós usamos para ir para a academia, para ajudar a ganhar massa muscular, não é verdade? Todos conhecem a glutamina. Se você não conhece, é muito prazer. Glutamina. Você faz a solução de limão ali, que tem vitamina C, bastante vitamina C. Mexe com 10 gramas de glutamina. Bota uma aguinha de coco, ou então mesmo água potável, se você não tiver água de coco. E passa para dentro, diariamente, essa solução vai fazer você aumentar a tua imunidade consideravelmente. E aí, gostaram dessas 10 dicas? Já me conta aí nos comentários qual que você gostou mais. Tem alguma delas aí que você já usa nos teus dias? Eu quero saber, me conta nos comentários. Você é atacado de rinite? Que é aquela alergia forte, escorre nariz, espirra pra caramba. Ou sinusite? Me conta que eu estou doido para saber bater esse papo com você. Adoro essa interação com vocês. Gente, também não se esquece de fortalecer. Like, joinha no vídeo. Se inscrever no canal, como eu sempre peço. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.